No baile nós é mídia, no baile os menor barola Aperta o palão, acende, puxa, prende, solta Numa mão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Com o TNC mil, chove o pané pra trás Não tem sojo, vou de la poste, a onda, o creca, o vinclaia As piranha me olhando, piscando a você Meu transo tão naquele pique, arrastei pra treta Comi a chota dela, tá crescendo compromisso Por onde é miss, por bobaça, nunca é esquecido